Oi! Alô, tia? Quem tá falando? Como assim, tia? É seu sobrinho preferido, tia? Você não tá me reconhecendo na minha voz, não, tia? Ah, é o Pedro! Não tô bem, Pedro! Eu tô mais ou menos, tia! Eu tô aqui numa situação meio difícil, tia. Aconteceu um acidente comigo aqui e eu tô precisando da senhora, tia. Uai, como assim? Você tá bem? Você machucou? Ai, tia, de saúde eu tô bem. Mas só que eu fiz uma viagem aqui e eu bati no carro de um rapaz aqui e ele tá me ameaçando aqui, tia. Ele tá querendo dois mil reais pra pagar o conserto do carro dele, tia. Meu Deus, Pedro! Ele tá te ameaçando? Pois é, tia. A ligação cortou, tia. Você falou o quê? Ele tá te ameaçando, meu filho? É, tia. Me ajuda, tia. Eu tô prestando dois mil reais, tia. Nossa, meu filho, eu tenho que ver, eu tenho que... A senhora tá com alguém aí, tia? Não, não tem ninguém aqui comigo, não. Senão a Camila saiu pra trabalhar. Então, tia, passa esse dinheiro pra mim, tia, porque eu... Senão o cara vai chamar a polícia pra mim. Eu tô com a habilitação toda atrasada, tia. Eu não vou ficar preso, tia. Me ajuda, tia. Uai, eu vou... Meu filho, eu... Eu não sei, mas eu acho que eu só tenho mil quinhentos reais. Então, tia, vai... Tenta aí, tia. Esse valor, eu tento conseguir outro aqui com outra pessoa aqui, tia. Mas como é que eu vou mandar dinheiro pra você, meu filho? Eu não... Como é que eu vou mandar dinheiro pra você aí? Tenta aí, tia. Rápido, porque o rapaz tá aqui me ameaçando, tia. Vai tentando aí, é fácil de resolver. Senhora entra no aplicativo aí, tia. Senhora... Vou passar o número pra senhora. É fácil, tia. Ai, meu Deus. Mas eu não sei mexer com esse dinheiro, não. Nota o número aí, tia. Nota o número aí. Tem que ser direto na conta dele, que ele tá me ameaçando aqui, tia. Hum... Você esqueceu? Esse número meu é o mesmo WhatsApp. Manda por ele, que eu vou dar uma olhadinha. Eu vou tentar ver se eu dou conta de mandar. Tá bom, tia. Não demora não, tia. Que ele tá me ameaçando aqui, tia. Oi, mãe. Oi, minha filha. O que foi que aconteceu? Ah, o Pedro me ligou falando que tava lá em São Paulo. Regaçou o carro e... O Pedro? Ele bateu, sofreu, perguntei pra ele, se tinha uma escada e falou que não. Como assim? Só que regaçou o carro do homem lá, e o homem tá ameaçando ele até com revolta. Meu Deus do céu, mas como assim, mãe? Tentou ligar pra ele de novo? Não, eu tô tentando. É transferir o dinheiro pra conta dele, pro homem mandar ele. Que dinheiro, mãe? Ele pediu dois mil reais. Falei pra ele que só tinha 1,5 mil e falou que tava com o resto dos outros quinhentos. Não, não, mas... Ele se virava lá. Me empresta os outros quinhentos pra mim depositar pra ele, mãe. Não, ele é assim não, mãe. A gente tem que ver primeiro, deixa eu falar com ele. Que estranho, né? O Pedro sempre me... Quando precisou, me ligou e não falou nada pra mim. Minha filha, mas tem que... Não, calma aí. Não, calma aí. Calma aí, calma. Nossa, eu tô te alimentando. Ai, deixa eu ver aí. Não, respira, respira. Eu vou ligar pra ele aqui e a gente vai ver se a história é direitinho, tá bom? Nossa, mas como assim, assim? Um acidente, meu Deus. Não, porque dinheiro não é problema. Mas... Ele falou que não machucou, não. Mas acabou com o carro do homem. Meu Deus do céu. E ele falou que tá sem habilitação e... Calma aí. Vamos ver. Eu te lembro. Eu te lembro. Tô com medo do cartaz. É, complicado, né? Atrasado? Oi, Pedro. Oi, Joia. Prima, eu tô aqui... Cheguei em casa aqui com a notícia que você se acidentou. Como é que você tá? Tá tudo bem? Acidentou? Como assim? Vai, a mãe acabou de chegar aqui e me disse que recebeu uma ligação e que você pediu dois mil reais pra ela? Não. Eu tô aqui em casa, hein? Como é que você deve ter? Ah, então... Então isso é um golpe. E ela já tava aqui querendo fazer transferência do dinheiro, você acredita? Não. Meu filho, você tá bom mesmo, meu filho? Eu tô aqui em casa. Não faz essa doideira, não. Você tá aqui em casa, mãe? Ah... O papel não faz essa doideira, não. É um golpe, tenho certeza. É por isso que eu falo com a minha mãe. Mãe, não atende essas ligações de pessoas estranhas. Gente, eu tenho certeza que eu queria ir. Nossa, eu tava aqui preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa de grave com você. Não, essas coisas a gente tem que verificar antes que a gente tem que acontecer aí, né? Tem certeza que eu queria ir. Aí vai lá e cai uma cilada dessa daí. Verdade. Não, então tá bom. Graças a Deus que deu tudo certo. Tava preocupada já. Tudo certo por aqui. Tá bom, então. Fica com Deus, primo. Tchau. Com Deus também. Tchau, tchau. Então nem ele não. Mãe do céu, como é que você fica? Como é que a senhora faz um negócio desse comigo? Quase que eu tô fazendo mal? O Pedro tá em casa, mãe. Como assim que esse... Você recebeu uma ligação dele? O homem ligou, falando que era ele, mãe. Não, mas a senhora não conhece o amor do Pedro. Ainda falei, meu filho, o que você tá fazendo aí nesse fim de mundo? É estranho, né? Toda vez que eu queria receber uma ligação assim, tem que confirmar pra ver se realmente a gente... E eu que pelejando com essa tal de pix, se me deu conta. É o copo, mãe. É o copo. Você não nunca viu falar desse famoso copo de pensatia, não? Que que é isso, pensatia? É... É o favor do copo. Cuidado, não pode passar a informação no bancário se ele sair pra fazer uma conferência. Não, eu não passei nada pra ele, não. Ele tava tentando, mas ele não conseguiu, não. Então tá bom. Olha, eu vim aqui rapidinho. Tem uma reunião agora, eu vou voltar, tá bom? Então, pessoal. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, tá bom? Então, pessoal. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, tá bom? Se retrata do famoso golpe, bem satia. Esse golpe, eles são aplicados por marginais, que ligam pra vocês, se passando por algum parente. E aí que tá. Quando algum deles te ligarem, não dê informações sobre familiares, não passem dados bancários, não dê informações pessoais sua, ou até mesmo façam transferências. Pois você vai acabar caindo em golpe. Preste atenção, tenham cuidado, principalmente idosos ou pessoas leigas na área da tecnologia. Música Música